Você gosta né Léo? Olha só, Pablo Siles, volante, 25 anos, jogador do Cruzeiro, anunciado, reforço, atleta que fica emprestado até o fim da temporada. No Furacão, poucas oportunidades porque o elenco do Filipão estava com inchaço de estrangeiro, então não tinha muito como utilizar o Pablo Siles, que é compatriota do técnico Paulo Pessolano. E agora vai ter o nome publicado no BID, para que possa atuar, quem sabe, no fim de semana. Vamos esperar, se tiver com a condição física em dia, é a expectativa, por exemplo, do Bruno Rodrigues, que é do Tom Bense, estava no Famalicão, e agora falta também o nome dele ser publicado no BID, já que o Stênio foi ontem. Léo, uma informação também sobre o jogador que está deixando o Cruzeiro, mas não estava no elenco em si, ele estava emprestado ao Guarani, Matheus Pereira. Esse atleta, então, ele vai para o futebol português, para o Vizela, de Portugal, vai acertar por três anos com o Vizela, e aí a pergunta que todo mundo faz, vai cair um capilé no bolso do Cruzeiro, vai entrar uma grana? Não, mas numa futura negociação, o Cruzeiro pode sim receber uma grana, se, por exemplo, ele vai lá e estoura, ele pode ir para um time maior na Europa, o Cruzeiro vai ganhar a grana dele. Então, essa informação também para a gente destacar. Transcrição e Legendas Pedro Negri